Boa noite amigos, estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV nesta segunda-feira, dia 15 de agosto de 2016. Hoje o Luiz Carlos Reck está trabalhando na transmissão do jogo do Internacional com a Chapecoense, jogo que aliás você terá todas as informações sobre o decorrer da partida aqui no nosso Cadeira Cativa, mas claro, obviamente, hoje o nosso foco é em repercutir a grande vitória do Grêmio no Dia dos Pais. Muitos brincaram nas redes sociais, não é o caso do Leonardo Lamar, que é uma pessoa séria, não faz tantas brincadeiras, mas muitos brincaram nas redes sociais que está virando uma tradição do Grêmio golear em Dias dos Pais. Pô, nem tinha pensado nisso agora. É uma lógica interessante, né Lamar? Boa noite. Boa noite Maurício, boa noite ao Paulo Porto, boa noite ao Hugo Vink, aos nossos queridos telespectadores, mas realmente destacar não só uma grande atuação do Grêmio e uma grande vitória, né Maurício? Mas eu acho que vale esse destaque. O Grêmio tem sido recordista de público em todos os campeonatos brasileiros. Em várias edições do Campeonato Brasileiro, o Grêmio sempre tem figurado como um dos principais times brasileiros a colocar público no seu estádio. Faziam muito, alguns setores da mídia e dos nossos co-irmãos diziam que a Arena não lotava, Arena não lotava. Eu senti falta, Hugo, de uma manchete, a Arena lotou. Eu senti falta dessa manchete hoje nos Jornalistas. E lotou mesmo, né? A Arena lotou ontem. E não obstante ontem tenha realmente lotado, como eu disse, o Grêmio vem fazendo grandes públicos, o que reforça e valida as afirmações que realmente tem uma grande torcida. Foi um grande público e uma grande partida com uma grande vitória, né, Hugo? Boa noite. Boa noite. Realmente, o que existe no Rio Grande do Sul tem até secador de renda, secador de público, secador de estádio, tem secador de tudo aqui. De almoço, do Dia dos Pais? De almoço, quer dizer, então, mas o Grêmio... Isso é culpa do Hugo que lançou aqui nesse programa o kit secador para a Libertadores o ano passado. Bom, isso é verdade. Aí eu estava aqui no programa, eu estava aqui, eu acho. São dois secadores e uma toalha, né? E eu vou te dizer o seguinte, eu aceitei vir hoje aqui e eu esqueci que tinha um jogo do Inter, então eu não vou poder praticar o meu esporte predileto, que é secar o co-irmão, assim como os colorados, né? O esporte preferido dos gaúchos é esse aí, secação. Secação do Grêmio e secação do Inter. Mas, voltando ao jogo de domingo, eu acho assim, ó, que o time do Grêmio soube reconhecer o esforço de sua torcida, o entusiasmo de sua torcida, a confiança de sua torcida, que lotou a Arena, mais de 50 mil pessoas, calando a voz, inclusive, daqueles secadores de, ah, quando é que a Arena vai lotar? Eles não perguntam nunca quando é que o Beira Rio vai lotar. Essa é a grande questão. O Beira Rio está ali, extremamente bem localizado, né? Acesso muito fácil. O Grêmio hoje tem esses problemas do entorno, né? Que ficou de ser resolvido e até hoje não. Pelo poder público, diga-se de passagem, né? Pelo poder público. Mas o poder público repassou ou exigiu, por intermédio do Ministério Público, que a OAS realizasse uma série de obras no entorno, né? São nove obras do entorno. Havia responsabilidade também da OAS. São duas partes, né? Mas, ao fim e ao cabo, a OAS também, na situação que está, o poder público parece que deu muita coisa para o Beira Rio, em função da Copa do Mundo, mas parece que esqueceu um pouco do Grêmio. Não, e esqueceu não apenas do Grêmio, né? Esqueceu de toda uma comunidade que sofre de tudo que é tipo de dificuldade, principalmente quando chove, que ali alaga. Muitos setores ali alagam bastante. Duplicaram as ruas, asfaltaram, mas esqueceram que ia alaga, né? Exatamente. Quer dizer, o poder público poderia investir nessa área, nem tanto pelo Grêmio, mas pela população carente que mora por ali. Então, realmente, é um débito que a gestão do Fortunati tem em relação ao Grêmio. O Fortunati é gremista. Agora, eu queria, Maurício, se me permite, só sem monopolizar, mas para concluir essa nossa análise do dia de ontem, foi um dia fantástico para nós gremistas, primeiro dia dos pais. Então, eu vi várias famílias na arena, crianças pequenas, mulheres, famílias em peso, pais e filhos. Eu tirei fotos ali nas cadeiras, inclusive, de um pai e um filho que estavam juntos indo ao jogo. Eu, infelizmente, o meu pai não pôde me acompanhar porque ele não está mais aqui. Meu pai já faleceu, mas sempre vai nos jogos do Grêmio. Eu vou com a lembrança dele, dos jogos que ele me levava. Mas, então, o acerto, a gente critica muito, mas o acerto, acho que, da CBF nesse horário. Esse horário das 11 da manhã é um horário muito legal. E mesmo ontem, fiz a brincadeira aqui com o Hugo, dos secadores do almoço, teve um jornalista que não é aqui da casa, nem da Bandeirantes, é de uma outra emissora, que parece que escreveu que esse horário do jogo domingo de Dia dos Pais poderia atrapalhar o almoço. Então, é o secador de almoço de Dia dos Pais, né? E não, ao contrário, deu perfeitamente para as pessoas irem ao jogo, saírem a uma hora da tarde, porque o horário do almoço domingo sempre é mais tarde, e irem almoçar com suas famílias, com seus pais, quem não foi ao estádio. Foi uma festa linda, estava espetacular, não só dentro de campo com o resultado que o Grêmio deu, mas o público realmente que acorreu a arena ontem. E quem não fica nessa história, como disse o Hugo, de secação ou de torcer contra A ou contra B, se tratando de dupla granal, o Paulo Porto, técnico de futebol, também está aqui conosco, para a gente debater um pouco a partida de ontem, no aspecto tático, como que o Grêmio venceu do Corinthians. E é interessante fazer essa análise do porquê que o Grêmio consegue ir muito bem contra as equipes que estão na parte de cima e não consegue vitórias que seriam taxadas como fáceis contra equipes da parte de baixo e também a seleção olímpica, que quer queiram, quer não, cresceu muito com a entrada de dois gremistas na equipe titular. Mas aí, Paulo, essa partida de ontem é um jogo em que, independente de se o técnico está trabalhando na Série A, na Série B, na Série C, no gauchão, no campeonato turco, ele acompanha pelo espetáculo que acaba sendo o Grêmio e Corinthians com o poder que estão hoje essas duas equipes, né? Boa noite. Boa noite, prazer em estar aqui. Na verdade, o aspecto que eu gosto de abordar é o técnico, né? O tático e esse jogo do Grêmio, aliás, a equipe do Grêmio já vem demonstrando, desde que o Roger assumiu, que tem um caminho, tem uma estratégia, está trabalhando para conseguir algo, né? E fez um campeonato gaúcho não tão bom, mas já dava pra ver, eu que enfrentei o Grêmio naquela ocasião, já dava pra ver que o Grêmio tinha uma equipe sólida, uma equipe que tinha muito a crescer. E a gente tá vendo hoje, né? Um Grêmio que, embora não consiga uma regularidade, até porque é uma característica das equipes em formação, não consegue aquela regularidade, fazer sempre um futebol em alto nível, né? Tem comprovado, né? Comprovou ontem, né? Contra uma grande equipe, onde não existe aquela, vamos dizer, aquela estratégia de primeiro se defender, né? Pra depois buscar alguma coisa no jogo, né? Que não é o caso do Corinthians, né? De uma certa forma, pelo futebol que o Grêmio vem apresentando, né? Esse tipo de jogo, vamos dizer assim, é um jogo muito adequado pro Grêmio, né? Agora é evidente que hoje se defender tá muito, tá muito, vamos dizer assim, em termos de estratégia para os treinadores, é muito fácil. Se arma duas linhas de quatro, se vem pra trás da linha da bola e fica buscando um contra-ataque, uma bola parada, como fez ontem no caso do Botafogo e do São Paulo. São Paulo jogou o tempo todo em cima, o último lance do jogo, o cara fez uma jogada pelo lado esquerdo, fez um cruzamento, saiu o gol. Quer dizer, uma baita de uma injustiça em termos de futebol, né? Mas Grêmio e Corinthians é outro tipo de jogo, né? E eu acho que por aí, o Grêmio tendo também um adversário que veio pra atacar, facilita aquilo que eu digo, né? Que o Grêmio tem, que é uma equipe organizada, uma equipe que joga o futebol moderno. Eu tinha uma pergunta pra fazer pro Paulo. Estamos lidando aqui com um profissional e com um técnico, né? Me chamou a atenção ontem, não sei se o Hugo também enxergou assim, a obediência tática do Grêmio à orientação do Roger. Eu vi em vários momentos do jogo claramente as duas linhas, dos quatro zagueiros e do meio campo, e à medida em que o time atacava, ele respeitava essa organização tática e se defendia também assim. Não sei se fiz uma leitura equivocada, mas me chamou muito a atenção assim, as linhas muito claras, assim, do meio do campo, dava pra se ver, né? É, na verdade o Grêmio tem, além disso, ele tem uma qualidade que eu acho muito importante, que é uma equipe que é difícil de apertar o Grêmio, porque ele tem uma troca de passes com muita velocidade, né? E quer dizer, não é só na hora de defender, na hora de atacar. Aí ele também tem essa troca de passes rápidas, né? Com não ficando só num determinado setor do campo, ou atacando só por um lado, né? E aquela movimentação, vamos dizer assim, o Grêmio hoje joga assim, aquela figura do centroavante, que eu acho que ainda não caiu. Eu acho que é uma figura importante ainda. Mas tem algumas equipes, né? Que conseguem jogar dessa maneira, e o Grêmio é uma delas, né? Que já não depende mais daquela situação de um centroavante lá, porque ele tem uma movimentação, tem funções, né? Que são bem desempenhadas por jogadores que não têm a característica, né? De ser aquele jogador de área. Então, o Grêmio assim, como um todo, como tu dissesse, ele tá muito bem montado na hora de defender, né? Que eu identifico não como, até nem tanto como esquema tático. Eu identifico, eu gosto de diferenciar bem isso, que é maneira de defender, né? É claro que uma equipe tem um posicionamento tático, tem uma organização tática, mas aquilo ali, pra mim, é uma maneira de defender. Faz duas linhas de quatro, os dois homens, né? Vem um pouquinho mais, os dois atacantes, ou às vezes o 4-1-4-1. E o Grêmio tem muito claramente isso. E isso, mais ainda, a forma moderna de atacar com troca de passos rápidos. Porto, o Roger disse, já faço aqui um mês, um pouco mais, que ele não vai armar um time de futebol pra ficar cruzando bola pelo alto pra um jogador. Ele não vai armar um time pra explorar esse tipo de jogada. E eu acho que ele tem toda a razão. É uma jogada muito restrita, muito limitada. O esquema do Grêmio hoje é um esquema que permite variações, né? E sempre tem alguém na área, nessa função de número 9, de centroavante, pra concluir e pegar um rebote, né? Tivemos o Douglas recentemente, dois, três gols assim. Domingo teve o Bolanhos, fez um gol de rebote. Quer dizer, tem gente ali pra aproveitar e não precisa ficar parado esperando um time todo jogando pra ele. Então, eu acho que o esquema do Roger, pra mim, tá muito adequado ao que exige hoje o futebol moderno. Não precisa de centroavante e aipim. Não, aipim não precisa. O Roger, ele foi muito competente na hora de formar a equipe do Grêmio e conseguiu montar uma equipe que hoje se desmoderna, né? Sem essa presença desse jogador de área lá. Já existia isso, né? É, mas ele conseguiu formar. A gente tem que identificar isso. E eu fico muito chateado quando eu vejo algumas coisas, algumas críticas, por exemplo. O Roger perdeu uma partida ou empatou outra e já os caras já tratam ele como guardiola e já começam a tocar flauta em cima de... Ah, o guardiola... Uma coisa de bojo. Eu acho que é uma falta de respeito. Deboche, né? Vamos analisar o trabalho do Roger do Grêmio. O Roger tem que ser o Roger. Não, e esses mesmos... Mas acontece com tudo que é treinador, né, Porto? Perdeu, vacilou um pouquinho e já não presta. E esses mesmos que criticam, criticam as diretorias quando troca o treinador. Ah, não tem convicção, troca toda hora. É, é, é. Então... Não vai se exigir muita coerência de torcedor. Até não existe essa coerência nos analistas esportivos. Tu pegar aí os programas de esporte, debate, a coerência é o que menos existe. É. Porque, como eu também sei, e a gente sabe, todo mundo sabe, que tem a hora que tem que se trocar o treinador. Claro. Quer dizer, o treinador não é um cara que tem que ficar o tempo todo. Às vezes tem um tempo curto até num clube. Tem um momento que a gente sente que não é o momento de continuar. Às vezes o treinador pede pra sair, né? Eu concordei com a direção, ó, eu acho que a hora, vocês estão tomando a decisão correta, tudo bem. Eu não tomei a iniciativa de pedir pra sair, em um caso ou outro, né? Mas, não, vocês estão corretos, é a hora de sair. Isso aí existe também. Agora, nós temos que analisar a situação, falando em Grêmio, né? É o trabalho que o Roger está fazendo. É um trabalho muito bem feito, né? Que está colhendo frutos também, né? E eu disse no início, eu não sei se... Eu acho que eu vim aqui no início do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, pra mim, era a equipe que estava praticando o melhor futebol. Não era só resultado e tal, né? Até porque o Inter, naquela época, estava com resultados melhores. Mas o Grêmio estava praticando o melhor futebol. E isso aí é fruto do trabalho do treinador, né? Da comissão técnica e da direção junto, né? Porque não se faz sozinho um trabalho assim. Deixa eu dar uma repassada rápida nos principais destaques de hoje, que envolvem a dupla granal e também medalhas olímpicas. Nós tivemos algumas no final de semana, não chegam a ser muitas. Não é um volume que tem China e Estados Unidos, especialmente. Mas, porque o Brasil vinha conquistando um número considerável de medalhas conquistadas nas últimas horas e nos últimos dias. Mas, antes, o Inter em campo, nesse momento, com a Chapecoense. 10 minutos, aproximadamente, do primeiro tempo. 0x0 em Chapecó. O Inter em campo com o Marcelo Lomba, Eduardo, Paulão, Hernando e Arthur. Fernando, Bob, Fabinho, Sacha e Seiras. Valdívia e Vitinho. Vitinho, que já recebeu o terceiro cartão amarelo nesta partida, desfalca o Inter na próxima rodada do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. Vencendo, o Inter chega à 12ª colocação. Fica a 4 pontos do Figueirense, que abre a zona de rebaixamento. E tem a situação de que tem um jogo a menos em relação ao Colorado, porque o Figueirense teve jogo adiado do Campeonato. Dores no tornozelo e a adaptação. São as justificativas do técnico Celso Rote para que o Nico Lopes inicie no banco em Chapecó no final de semana, com a ausência do Vitinho, a chance de ele iniciar a partida. Delegação foi recebida ontem com festa em Chapecó. Não se esperava nada diferente, até porque existem muitos gaúchos naquela região. E os nomes mais exaltados, ou mais comemorados pela torcida. Aí eu não sei, o Ilgo, o Lamarck e o Paulo Porto, o problema desses tem um pouco de ironia de gremistas infiltrados. O nome mais gritado, mais celebrado pela torcida foi do Celso Rote. Isso é brincadeira. Celso Rote, Valdívio e Nico Lopes. Foram os três nomes mais... Ah, hoje? Ontem, na chegada da delegação... Em Chapecó. Celso Rote, Valdívio e Nico Lopes. Eu não consigo imaginar um torcedor gritando Celso Rote, Celso Rote, não consigo. Imagina, Celso, Celso... É, nem combina. Não combina. Não tem, não tem. O torcedor deve ter cantado a musiquinha do rec, aquela. Celso Rote, vem aí, valeu, leu, lá. E eu não sei de onde que o Celso Rote ainda consegue manter essa fama, esse conceito de ser um treinador que consegue recuperar clubes embaixo, equipes embaixo. As últimas duas passagens foi Vasco e Curitiba, né? É, eu acho que duas estão sendo modestas. Aí tem outras. O histórico de alguns anos do Celso Rote para cá é muito ruim. Mas, claro, tem o pensamento básico, né? Mas especialmente essas duas, né? Até eu queria... É, Vasco foi muito ruim, né? Muito ruim. Mas, nossa, a situação do Inter, eu acho que não é só pelo Celso Rote. Eu acho que a grande modificação do Inter foi a volta do Fernando Carvalho e do Ipsi, que são experientes, vencedores, né? E eu acho que, por aí, o Celso Rote entra com uma certa importância, mas não uma maior. Eu acho que a maior importância é essa aí, né? Porque se o Fernando Carvalho e do Ipsi tivessem assumido, eu acho que mesmo com o Falcão, que não deu um bom resultado, a história seria outra. Porque, na verdade, a grande mudança no Inter precisava ser de cima para baixo. Colocar alguém ali com conhecimento, com outra visão. Principalmente com outra visão de futebol. Na verdade, o futebol do Inter foi terceirizado, né? Vamos deixar, está bem claro. O REC citou uma intervenção na gestão pífero. Exato. E o Edu Frits, famoso sopa de granada que participa seguidamente aqui do programa, diz que o vestiário do Inter teria que ser blindado da própria direção. O que, de fato, acaba, de certa forma, sendo. Eu não gosto até de comentar muitas coisas do Internacional, porque o meu assunto, pelo menos, é do Grêmio. Mas o que me chamou a atenção, como o Porto diz, é que foi um peso absurdo para o vestiário do Internacional. São duas lendas o Fernando Carvalho, o maior dirigente do clube, o campeão mundial. O Ibsen é uma lenda também, um dirigente vencedor, um homem altamente experimentado. Então, olha, ou a coisa estava muito complicada ali, porque ainda tem um turno inteiro, né? Ou eles gastaram um míssel atômico para terminar com uma briga de vizinho. Eu penso que tem uma coisa que está bem clara, que é esse primeiro momento de o Inter tentar essa situação aí. Mas eu acho que ali na frente é que as coisas vão acontecer, em função de o Fernando Carvalho e o Ibsen não vão emprestar um nome para um fracasso. E eles, a partir do momento em que as coisas não aconteceram, vão tomar atitudes fortes e até vão buscar, eu acho que, jogadores com outro patamar para poder salvar essa situação aí, porque eles não vão arriscar toda a construção que eles tiveram lá no Inter. É a situação do Inter que, no momento, vai conquistando um empate, mas busca uma virada no ânimo e na sequência de jogos negativa. No lado do Grêmio, depois a vitória é sobre o Corinthians, 3x0, o Tricolor no G4, a próxima partida contra o Flamengo, domingo no Maré Garrincha. Edilson e Jailson, suspensos, estão fora. Wallace, Oliveira e Ramiro devem entrar na equipe. Wallace e Luan, lembrando, estão na Seleção Olímpica. E mesmo que o Brasil tropece na semifinal, ainda teriam uma decisão de terceiro e quarto lugar. Então, não ficariam à disposição no final de semana. O Grêmio cogita solicitar o remanejamento de algumas datas do Campeonato Brasileiro, de acordo com as convocações. Se o Grêmio perder mais de três atletas, há essa possibilidade. O doutor Lamacchia pode nos falar sobre como é que funciona isso, como é que se faz uma solicitação dessa, o que pode ser utilizado, qual o prazo antes, até porque a CBF optou hoje por não divulgar a convocação da Seleção Brasileira, dando foco para os Jogos Olímpicos. A CBF tentou realizar a convocação após apenas os Jogos Olímpicos. Como isso não foi permitido, a CBF encaminhou a FIFA à lista, porque existe um prazo de liberação dos jogadores que atuam fora do Brasil. E essa liberação já foi solicitada, portanto, mas não ocorreu ainda uma divulgação oficial para a imprensa e para a torcida em geral da primeira lista de convocados do Tite. O Grêmio divulgou há poucos instantes que está ampliando o contrato do Everton até 2020. Um jogador que tem mostrado grandes atuações, não é uma unanimidade ainda na torcida, mas tem realizado grandes apresentações com a camisa do Grêmio. Só atualizando para você que não teve condições de se atualizar ao longo do dia, o Brasil, no momento, tem quatro medalhas de bronze nos Jogos Olímpicos, três de prata e uma de ouro. A de ouro segue sendo a da Rafaela Silva no judô. A prata, aquela inicial do Felipe Vu no tiro esportivo, e uma prata que foi conquistada no final de semana com o Diego Hipólito na ginástica artística. E hoje à tarde o Arthur Zanetti nas argolas, também na ginástica artística, conquistou mais uma medalha de prata. Portanto, são três medalhas de prata já. E com relação às medalhas de bronze, as novidades são a Poliano Okimoto, que conquistou hoje pela manhã na Maratona Aquática. Ela originalmente terminou em quarto lugar, mas como a atleta francesa jogou água no rosto da sua adversária e acabou sendo eliminada, a Poliano Okimoto pulou da quarta posição para a terceira. O Arthur Nori, ou Arthur Mariano, como alguns chamam nas redes sociais, também conquistou juntamente com o Diego Hipólito. O Diego Hipólito conquistou a prata e o Arthur Nori conquistou o bronze. E tivemos também já os bronzes que já foram divulgados na semana passada no judô. A Mayra Aguiar, gaúcha Mayra Aguiar, e o Rafael Silva, também conhecido como Baby Estes. Estas as conquistas já confirmadas do Brasil. E tem, claro, muita coisa acontecendo no vôlei masculino. O Brasil tem chance de medalha ainda. Passaram a dupla brasileira Bruno Schmidt e Alison Cerut para as semifinais. Enfrentam a dupla da Holanda na sequência da competição. O Brasil feminino no vôlei de quadra já avançou às quartas de final. A seleção masculina tem hoje a definição do seu adversário. No boxe nós já temos pelo menos a prata garantida com o Robson Conceição, até 60 quilos. Ele ganhou do campeão do cubano, aquele campeão. Do Lázaro Álvares, cubano. Então, uma grande vitória do brasileiro que amanhã, às 7h15 da noite, se não me engano, define o ouro contra o Sofiar Oumilia, da França. Então, o Brasil com pelo menos mais uma prata garantida. Futebol feminino tem amanhã o Brasil em campo com a Suécia, semifinal. Mesma situação do masculino, perdendo o disputo bronze, ganhando, que é o que nós esperamos das meninas, disputa o ouro. E Brasil e Honduras na quarta pelo futebol masculino. Esse é um breve resumo dos Jogos Olímpicos, porque influencia especialmente falando da seleção olímpica na dupla Grenal e em tudo o que vai acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. O Brasil com grande chance de dar o Brasil e a Alemanha, né? Grande chance. Nos dois? No Mineirão, afinal. Essa questão é que é complicada. A Alemanha, que aliás, no Mineirão, na fase de grupos, ganhou de 10, né? Ah, é? Teve, foi com o Fiji, se não me engano, foi 10 a 0. Mas também... É. Só uma observação aqui. A Mayara, que é atleta da Sujipa, judoca da Sujipa, é gremista. Só deixar as coisas bem claras. A Mayra? Mayra Guiara. Mayra. Mayara? Mayra. Mayra. Mayra Guiara. Mayra Guiara, atleta da Sujipa. Grêmio estona. É, eu acho que o Grêmio deveria prestar uma homenagem pra ela quando ela voltar, né? Mas aí, já fica uma crítica, de certa forma, mas uma sugestão ao Grêmio. Que não faça homenagem só agora. Porque quem procurar nas redes sociais por fotos da Mayra Guiara com a camisa do Grêmio, só encontra a foto de quatro anos atrás, ela recebendo uma homenagem no Olímpico. Foi. Quando medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres. Então, que faça uma homenagem, um acompanhamento, que os clubes acompanhem também estes que acabam sendo embaixadores do clube, embaixadores das cores do Grêmio, assim como o Inter tem diversos embaixadores, que leve com frequência, que utilize pro marketing, que eu tenho certeza. A Mayra Guiara teria o maior prazer em colaborar mais com o Grêmio do que, de fato, consegue fazer. O Grêmio fez também aquele atleta do MNA, o Verdun, né? O Verdun, o Fabrício Verdun. É, o Fabrício Verdun também fez uma... ele esteve lá na Arena, fez uma homenagem a ele, mas sem dúvida nenhuma tem que... tens razão, tem que acompanhar mais e auxiliar dentro do possível esses atletas, né? Que não seja um auxílio com patrocínio, mas que seja cedendo... Visibilidade. Visibilidade, que seja cedendo uma parceria pra que utilize um escudo do clube nas competições, e aí junto com a Sojipa... Eu acho que poderia ter um patrocínio, né? Poderia, não. Não, mas daqui a pouco se faz o intermédio, daqui a pouco o patrocínio não precisa ser em dinheiro, pode ser camisas pra sorteio, pode ser ações de marketing diversas. Os clubes de futebol brasileiros, em geral, tiveram muito mais... um espectro muito mais variado no passado, né? Tinha um remo, tinha o futebol de salão, tinha o futebol feminino. O Flamengo ainda tem basquete, por exemplo. Se investe pouco em basquete, vôlei, são esportes que surtem efeito e resultado. Falando em surtir efeito e resultado, aquela pessoa que está mal em casa, porque não deu presente, por exemplo, o Hugo Vink, às vezes não recebeu o presente que queria no Dia dos Pais, o Lamar que é ida, e daqui a pouco alguém pisou na bola no presente no Dia dos Pais, ou está de mal com a patroa, precisa dar uma comparecida e agradar um pouco a patroa, está aqui, ó. Aqui está a solução para o que você precisa. Se a pessoa gosta de cozinhar, gosta de se alimentar bem, Frigigold é a solução, porque é uma solução saudável, uma solução que vai fazer com que as pessoas tenham maior qualidade de vida, além de ser um produto com alta durabilidade e uma credibilidade estupenda, até porque vem da Alemanha, não é pela provocação que eles fizeram antes, né, Luiz? Boa noite. Não, de jeito nenhum. Boa noite, Maurício. Boa noite, gente. Nós estamos aqui para falar sobre qualidade de vida, nós estamos aqui para falar sobre a sua saúde e hoje em dia todo mundo sabe que o óleo, o óleo saturado, o óleo da fritura é o grande causador de muitos problemas sérios, como colesterol alto, diabetes, quantas e quantas pessoas tiveram infarto, tiveram AVC. Hoje a gente sabe que o que acontece, se você come muita fritura, o alimento muito gorduroso, isso vai se acumulando no seu organismo e uma hora o problema aparece. Por que você tem um infarto? Por que as pessoas têm o AVC, Maurício? Porque entope, entope as suas veias devido ao acúmulo de gordura. Então a gente trouxe da Alemanha as panelas de titânio que não precisam mais do óleo no preparo do alimento. Você que está nos assistindo aí, você nunca ouviu do seu médico a seguinte informação, coma mais frituras, coma mais alimentos gordurosos. Você nunca ouviu e nunca vai ouvir, porque o seu médico, a sua nutricionista sabe muito bem que o óleo vai fazer mal para a sua saúde. Então a gente trouxe as panelas de titânio, você vai poder fazer qualquer tipo de alimento, qualquer prato, sem óleo. Ô Luiz, só um pouquinho, se eu não usar o óleo, não vai grudar no fundo? Aí é que está a grande diferença, gente. Não gruda nada no fundo dessas panelas. Não precisa nem daquela gotinha de óleo? Nada. Quem quiser colocar, Maurício, eu gosto do óleo, você pode pôr depois de pronto. Eu costumo... Coloca um azeite, alguma coisa... Depois de pronto. O grande problema do óleo é quando você aquece e aí ele se torna óleo saturado, gordura saturada. Aí é que está o grande problema. Agora, depois do alimento pronto, você quer colocar o óleo, pode colocar. A gente tem um VT e nesse VT a gente vai mostrar algumas coisas que dá para fazer, mas claro que ali a gente não colocou tudo que dá para fazer com essas panelas, mas você pode inventar o prato da sua preferência, sem óleo e a grande novidade para a dona de casa. A senhora que está nos assistindo aí, odeia lavar aquela panela que gruda no fundo? O senhor gosta de cozinhar, mas não gosta de lavar depois a panela? Gente, essa panela você vai limpar com papel toalha. Não gruda nada no fundo. Assista as imagens, você vai saber do que a gente está falando. Conheça agora a revolucionária panela Frigigold, a panela que dispensa uso de óleo em sua cozinha. É isso mesmo. Com Frigigold, você faz ovos, carnes, frangos e peixes sem usar nenhuma gota de óleo. Seu alimento fica saboroso, saudável e não gruda na panela. Frigigold possui uma superfície antiaderente feita em mármore que não deixa o alimento grudar, dispensando qualquer tipo de gordura. Você cuida de sua saúde e facilita a sua vida, pois a Frigigold é muito mais fácil de lavar. As panelas Frigigold são bonitas, duráveis e vêm em diversos tamanhos. Ligue agora e confira uma super promoção na sua região. Depois de experimentar a Frigigold, você não vai querer usar outra panela. Frigigold, prepara os mais diversos tipos de alimentos sem utilizar óleo. Sua cozinha fica mais limpa e sua vida mais saudável. Aproveite a promoção e receba estas panelas fantásticas em sua casa. A ligação é gratuita. Ligue agora e cuide de sua saúde com Frigigold. Tá bom. A gente já viu as panelas, são bonitas. Isso aqui é interessante, Manu. A utilidade delas é boa, não precisa lavar, mas eu quero saber de desconto. Eu choro sempre desconto. Eu quero vantagem para o telespectador do Cadeira Cativa. Ah, sempre tem desconto especial. Gente, a gente faz uma grande promoção para todo o Brasil. E nós anunciamos durante o dia em todo o Brasil. Hoje nós já entregamos a Frigigold em todo o Brasil. Você vai receber estas panelas na sua casa. Você vai começar a pagar só depois da entrega. Escolhe a forma de pagamento. Aceitamos todos os cartões. E é o seguinte, aqui nós mostramos o conjunto completo. Você vai ter uma frigideira média. Nós temos a frigideira grande, que ela funciona como panela, porque ela é funda também. Olha, além de ser muito prática de não usar o óleo, elas são muito lindas também. Vai ficar muito bonita aí na sua cozinha. Nós temos essa panela média, que geralmente as donas de casa gostam de ter uma panela média. Depende do que elas vão preparar. E nós temos também, Maurício, a panela maior. Para você fazer a galinhada, para fazer o carreteiro. Enfim, você tendo o conjunto completo, você escolhe qualquer uma delas. Não vai usar o óleo. E na hora de lavar, acabou essa tortura de perder tempo na pia. Eu vou fazer o seguinte, R$ 200,00 de desconto para o conjunto completo. Tá bom, Maurício? Não, dá um pouquinho mais, o pessoal merece. Vamos aumentar então? Ó, R$ 300,00 de desconto. Estou autorizando agora. Você vai dar só um toque para esse número que está aparecendo no seu vídeo. R$ 4.003,42,20. É bom o pessoal guardar já. Amanhã a gente vai retornar, Maurício. O pessoal que está assistindo o programa, está assistindo o jogo. Amanhã a gente retorna a ligação para você. Nós não vamos retornar hoje. R$ 300,00 de desconto para você que optar pelo conjunto completo. Quer comprar só uma frigideira com a tampa? A gente vende também elas individuais. Ligue agora. R$ 400,003,42,20. Só dá um toquezinho. Você já vai garantir este brinde. E amanhã a gente retorna a ligação, Maurício. Então, R$ 400,003,42,20. Recado do Luiz da Frigigold. Obrigado, Luiz. Certamente um grande negócio. Não só para o pessoal que comercializa Frigigold, mas especialmente para a sua saúde. Você que está aí em casa e quer ter uma vida mais saudável. 9588-2374. A telespectadora vai participando do nosso programa. Tem um pessoal que está falando aqui sobre uma participação do presidente Romildo. Hoje, de fato, aconteceu. O presidente Romildo, que está nesse momento, pode estar já retornando, mas esteve ao longo do dia de hoje, no Rio de Janeiro, representando não só o Grêmio, mas o Brasil, porque ele é o vice-presidente da Liga Sul-Americana de Clubes, em um debate para que essa Liga conte com mais clubes brasileiros. Um encontro em que o Grêmio tem se tornado pioneiro e tem capitaneado muito essas iniciativas. Foi um dos pioneiros com relação à Primeira Liga e agora com relação a essa Liga Sul-Americana de Clubes. Onde vocês acham que isso pode levar? O que pode acontecer com essa Liga? Eu acho que o presidente Romildo, com a sua capacidade política e de articulação, que tem experimentado como grande gestor público que foi, experiência, decorrência dos mandatos dele como prefeito, da própria presidência do partido, está usando uma das suas armas, das suas vocações, dos seus dons, para realmente tentar mobilizar os clubes. E eu acho que a criação dessas Ligas, elas são saudáveis, porque nós diminuímos, vamos criando, eu vou usar uma expressão que pode ser interpretada com reserva, mas eu vou usar. Vai criando uma concorrência às estruturas das confederações, que são estruturas pesadas, fechadas. Nada transparentes. Nada transparentes, que às vezes determinados grupos que estão há anos no comando, que continuam dando as cartas. Então, eu acho que são iniciativas muito importantes. Eu acho que o presidente Romildo, em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar, que ele foi um dirigente alçado pelo presidente Fábio Koff, sob desconfiança de muita gente, porque ele não era muito conhecido. E ele está se revelando, na minha opinião, um grande dirigente, um dirigente que eu gosto de ver no futebol, no Grêmio, em qualquer clube, um dirigente sério, preocupado em não gastar mais do que tem, não dar um passo além das pernas. Então, eu estou realmente impressionado com a capacidade do presidente Romildo, a seriedade do trabalho dele, a competência, a eficiência dele, e também esse lado da liderança dele, em tanto nível nacional como, agora, eu não gosto de dizer aquela palavra, no exterior, tá? Então, ele hoje é vice-presidente dessa liga. É nível nacional e no exterior, não é nacional e internacional. Não, não dá, porque tem certas palavras que não cabem. Mas hoje tem jogo. É, deixa assim. Então, eu vejo no presidente Romildo, é isso, uma liderança competente e desafiadora as estruturas arcaicas, obsoletas, e até que a gente sempre desconfia de várias coisas, tanto da CBF como da Comebol. Corruptas. E corruptas mesmo. Que estão aí demonstradas, né? É. O presidente da CBF tem um processo da FIFA, que também não é lá grandes coisas, para que seja banido do futebol. O presidente da Comebola, aí, muito amigo do Novo Eleto, também é um que parece que não pode sair do Uruguai, né? Não tem isso também? Nem sei o nome. Figueiredo. Eugênio Figueiredo. Era o amigão, o meu amigo Ricardo Vortman, da corneta do RW, que é o terror da mídia vermelha, né? A Ive, estuma chamada, é a Ive. Tem a Ive e a Pig, né? O Júlio Ribeiro, quando está aqui, fala da Pig, que é o partido da imprensa gremista. Aí tem a Ive também, né? É, o partido da imprensa gremista pode até existir, mas é uma minoria, em comparação com a mídia vermelha, que é a grande maioria e ocupa postos-chave. Isso que é muito importante. Mas, sem dúvida, acho que o presidente Romildo... Outro aspecto que eu me lembrei agora, que eu até, nesse, eu estive acompanhando ele lá em Brasília, na discussão, ele foi um dos presidentes também que capitaneou esse processo da medida provisória do Profute, né? Então, realmente, ele tem, além de estar cuidando bem das questões do Grêmio, do futebol e das questões administrativas, tem exercido esse papel nato dele de liderança. E, quem sabe, a gente está diante aí de um presidente que vai se tornar um grande líder mesmo dos clubes. Eu quero saber, do Paulo, como que os clubes do interior, os clubes menores, podem se aproveitar disso? Porque, com todo respeito ao campeonato que é disputado agora no segundo semestre, mas está praticamente um campeonato amador, essa Copa do segundo semestre, porque faltam investimentos, falta estrutura, muitas equipes desistindo de disputar esses jogos. E o que pode ser aproveitado dessas ligas? Como que os clubes do interior podem aproveitar esse movimento para entrar na carona, para buscar uma profissionalização melhor, condições melhores de trabalho? Porque todo mundo gosta quando tem condições. O Gauchão já passa a dar uma condição razoável de trabalho, tem um calendário razoavelmente definido para boa parte dos clubes, apenas os que descem acabam tendo alterações, mas o resto do ano acaba sendo um problema, né, Paulo? Eu tenho uma opinião muito clara sobre o futebol, de uma maneira geral, e sobre o nosso país. Eu penso que nós temos um problema muito sério de falta de competência. muita incompetência. Na gestão, né? Na gestão, né? E nos clubes também. Eu acho que eu sempre costumo falar com os presidentes, né, que eu tenho trabalhado, sobre a importância, por exemplo, sobre a importância do trabalho deles, do cargo que eles estão exercendo. Me parece que hoje o pessoal meio que, ah, o fulano vai pegar o clube, pô, mas tem que ver o que os caras vão administrar. Na verdade, por exemplo, o Emoré, que é um clube da segunda divisão, olha o patrimônio do Emoré. É 40, 50 milhões? O patrimônio físico e o patrimônio histórico. Quer dizer, eu acho que a partir desse, tu tem que colocar gente competente para administrar esses clubes. O Emoré, o Caxias, o Pelotas, esses clubes todos do interior. A partir daí, é evidente que o momento em que tu tiveres competência na gestão, as coisas vão se ajeitando. E eu penso que os clubes do interior poderiam, né, debater mais o assunto, porque em conversas com alguns presidentes, sentado na mesa agora com alguns presidentes na última entrega de prêmios do Gauchão, o pessoal até estava, identifiquei uma coisa que eles estavam querendo fazer, ah, não, vamos fazer isso, ah, vamos lá, eu faço isso, fizemos isso, acho que nós temos que fazer isso. Eu digo, pera um pouquinho, cara, se vocês não fizerem, sentarem, discutirem, elaborarem um planejamento, como é que vocês vão defender? E aí vai chegar um presidente lá na federação, por exemplo, para propor alguma coisa para o presidente novo eleto, ele não vai ter argumento, porque ele propõe uma coisa, o outro propõe outra, o outro propõe outra, quer dizer... Não tem uma unidade? Não tem unidade, por quê? Porque tem que se considerar muita coisa. Para te elaborar, fazer um calendário, eu acho que, vamos dizer assim, racional, para o nosso futebol, ele tem que ser muito bem pensado, cara, nós temos Grêmio e Inter, que são importantes para o nosso futebol aqui, do interior, para mostrar para os torcedores do interior, Grêmio e Inter, que, de uma certa forma, não dependem disso para sobreviver, mas também dependem, a longo prazo vão depender. Outra situação, nós temos o Brasil de Pelotas na Série B. Eu ia dizer, o Brasil está fazendo um trabalho legal, de gestão. Isso. Vender um pedaço da área, trocou pela construção do novo estádio? Sem dúvida. Está fazendo um trabalho bem feito. Tem continuidade, né? O Ipiranga, o Juventude, são clubes que estão disputando campeonatos a nível nacional. Então, para te elaborar alguma coisa para o segundo semestre, tem que ser muito bem pensado, não pode ser você ter uma vontade, o teu clube ter uma vontade, não, tem que sentar todo mundo, estudar, e arrumar uma forma para procurar endireitar um pouquinho para não acontecer isso que está acontecendo agora. Um campeonato sem prêmios. Antes, quando tinha a Série D, tudo bem, né? Série D, Copa do Brasil, agora não, esse ano não tem Série D. Aí os clubes perdem o interesse mesmo, porque é um custo para te participar da Copinha. Não, e não adianta também nada contra o presidente Noveletro, que faz muitas coisas boas para o futebol gaúcho, conseguiu boas negociações, enfim, mas não adianta ter uma competição, o Wilco já não concorda tanto, assim como o Lamar, que até porque tem uma... Eu também não. Não, pensando lá dos clubes do interior, se aumentou a cota de clubes do interior, se conseguiu algumas evoluções nesse caso, mas não adianta fazer uma Copa no segundo semestre com uma chapa, uma chave, em que de oito equipes classificam sete. Isso já aconteceu no interior do estado. Já aconteceu chaves que começaram com oito equipes, com nove equipes que classificavam oito e uma desistiu no meio do caminho. Então, todas classificaram e tudo que se fez na primeira fase foi para o lixo. É. Não, essa sede majestosa da Federação Gaúcha, se uma federação tem dinheiro para construir esse tipo de prédio, como é que não tem dinheiro para, digamos, apoiar com mais ímpeto o futebol do interior? Que pague a taxa de arbitragem. Exatamente. Essas e outras coisas que eu não sei detalhes, mas eu não posso acreditar que a federação não tenha dinheiro para sustentar melhor os pequenos clubes do interior. Mas eu, eu que já estou no futebol há muito tempo, a chegada do novo eletro na Federação Gaúcha modificou muitas coisas, modificaram muitas coisas e para os clubes do interior, hoje, já se consegue ter uma cota, né, até, de repente, até insuficiente, mas é uma das maiores cotas do futebol brasileiro, acho que perde para São Paulo, não sei se perde só para São Paulo. a cota que os clubes recebem. Então, existe... Tem que ver se é gozo de renovar, né? Existe, eu acho que existe um trabalho por aí. Agora, eu penso que a sede da federação como uma, ela não... é uma coisa louvável, entendeu? Tem que ser... Mas é um contraste com o futebol gaúcho, a penúria dos clubes do interior, a grande maioria deles com o Pires na mão a todo instante, é pelo menos um contraste, um prédio daqueles com a situação verdadeira do futebol gaúcho, que o futebol gaúcho não é a dupla Grenal. É, mas a dupla Grenal no campeonato gaúcho recebe uma bolada muito grande também. Com o problema dos clubes pequenos, né? E o... E por mais que se queira, vamos dizer assim, achatar o campeonato gaúcho, eu acho que ele é importante para o Grenal. Sem dúvida. Por causa dos torcedores do interior. Lá em Passo Fundo, deu 15 mil pessoas para ver o Grêmio. Quer dizer, eu acho que, vamos dizer assim, é fundamental isso aí. Agora, para que isso aconteça, para que se mantenha isso, isso é uma opinião minha aqui, né? Eu acho que tem que se planejar, cara. Nós temos que pensar. Se nós não pensarmos e elaborarmos alguma coisa que contemple... Os capatrocínios, né? Os capatrocínios, né? Que contemple. E até... E até... Uma outra situação que os dirigentes do interior, alguns falaram, de fazer um campeonato sem a dupla Grenal. Um campeonato, um primeiro momento, um campeonato sem a dupla Grenal. depois a dupla Grenal. Entraria numa outra fase. Um calendário favorável a que se fizesse pré-temporada e coisa. Porque, tu quer ver uma coisa? Tem um outro detalhe, cara, que a gente vê todos os anos o pessoal falar que o campeonato gaúcho, ele é muito fraco que acaba enganando o Grêmio e o Inter para os campeonatos nacionais. Isso é uma coisa ridícula. Por quê? Porque o Grêmio e o Inter, eles... O pessoal diz que o Grêmio ou o Inter ganha o campeonato gaúcho e acha que está com o time para ser campeão brasileiro. Não é isso aí. Para mim, para mim, é falta de estratégia, competência para formar uma boa equipe para fazer o campeonato brasileiro. Tem uma mensagem. São campeonatos distintos. São completamente distintos e tem que ser tratado dessa forma. O Jurandir manda Boa noite, amigo. Só para constar, a CBF realizou o sonho dos gremistas. Fez com que o Inter jogasse na segunda. KKK, um abraço. Estou assistindo o programa. Grande abraço para o Jurandir. E a gente vai atender a solicitação do Abel de Esteio depois do intervalo com o Maricel. Pergunta se a gente não vai falar sobre a Páscoa de domingo, que era também o dia dos pais, porque o Grêmio deu chocolate de presente. Jurandir é colorado? Jurandir é colorado. Só lembrar ele, que é a segunda vez que o Inter joga na segunda. Está treinando. Na segunda divisão já jogou porque foi rebaixado por ele não é de um place em 93. Mas não chegou a jogar. Não chegou a jogar. Não chegou a estrear. Ah, é verdade. Só foi rebaixado e não jogou. Foi só rebaixado e não jogou. Então, está certo. Mas vai chegar lá. Ele chega lá. Está se esforçando para isso. É, a força esse ano está grande. Olha aqui, a gente vai para o intervalo comercial. Na sequência, vamos exibir os principais momentos e são muitos momentos da vitória do Grêmio contra o Corinthians. Foi um excelente jogo na manhã do Dia dos Pais. Vamos falar mais sobre o Grêmio e o que o Roger pode fazer nessa sequência de jogos. Agora é aquela sequência de jogos que eram tidos como complicados. Mas foi nessa sequência que o Grêmio teve um bom desempenho no ano passado. Dá para assanhar com o título? Depois do intervalo a gente responde. De volta com o nosso Cadeira Cativa, segue 0x0 Internacional e Chapecoense, Chapecoense e Inter na Arena Condá em Chapecó. Vamos conferir os principais lances de ontem. A vitória, ou a goleada, do Grêmio diante do Corinthians em uma partida que foi um excelente jogo, foi um resultado expressivo para o Grêmio, mas um jogo muito aberto com duas equipes saindo para o jogo e com chances claras. O Marcelo Groi fez pelo menos quatro defesas espetaculares no jogo, né? Lamarck, é Ilgo, Paulo Porto. Se esse jogo fosse cinco a quatro, seria um placar pelo que aconteceram de chances efetivas. É, dos dois lados, né? É, o Marcelo foi muito bem. Agora, o que me chamou a atenção foi tanta intensidade o primeiro tempo... Olha o lançamento do Douglas ali, olha para o... É, esse aí foi um primoroso. Não podia ter perdido esse gol, né? É, depois ele perdeu de cabeça, né? É, aquele de cabeça. Goleiro aberto. Mas foi tão intenso o primeiro tempo que aos 15 minutos eu achei que já tinha uns 35 minutos. É. Tamanha foi a intensidade do primeiro tempo. O Juca Kfuri escreveu que esse pode ter sido o primeiro tempo, o melhor primeiro tempo do Brasileirão até agora. E é uma grande tendência que tenha sido. E pode ser mesmo, porque foi emocionante, né? Foi jogado, né, cara? Até o fim do primeiro tempo. Aquele negócio de pegar a bola atrás e pegar o balão. Ninguém se escondeu, né? Todo mundo apareceu para o jogo com vontade. E aí vem a dúvida, o segundo tempo, nessa época do ano, ele transcorreu muito bem também, mas daqui a dois, três meses já não transcorreria tão bem, né? É, porque é muito calor nesse horário, né? Mas não atrapalhou ontem, apesar de ter um belo domingo de sombra. Que golaço, né? E eu já estava achando que o Pedro Rocha jogava, eu cornei que o Pedro Rocha na entrada. Somos dois. Porque no último jogo ele tinha ido mal, né? Bah, muito mal. Até dito para um amigo meu que está na nossa cadeira lá, digo bah... Esse vai do Júlio para o veterano direto. Mas não, ele... Foi muito bem. É, ganhando confiança, ele tenta jogar muito mais, né? Eu vi bons jogos dele. Ah, eu também vi. Mas nos dois últimos ele foi muito mal. Tem uns detalhezinhos ali que... E o Everton jogou muito bem ontem também. Está bem. Aliás, o nosso... Deve estar nos assistindo. O Antônio Dutra Jr., diretor de futebol do Grêmio. O Antônio Dutra botou no Twitter. Eu achei fantástica a frase dele. Quero parabenizar ele aqui pela frase. Pelo trabalho, evidentemente, que está realizando junto ao Departamento de Futebol. mas... Aí, esse gol. Mas pela frase, ele disse assim que o gol do Everton era... Ele botou assim, é futebol, mas o gol foi de sinuca. Porque foi... Parecia um toquezinho de sinuca, assim, aquela... A bola no cantinho. Ele achou o canto, né? Ele, tecnicamente, ele fez o... Ele levou a bola para o lado que faz com que o goleiro saia para o canto para tapar o canto. E aí, quando... Abriu o outro lado. Abriu o outro lado. Isso é qualidade, né? E o Antônio é vice-presidente, né? Junto com o Alberto Guerra, eles revolucionaram ali o vestiário do Grêmio. Eles melhoraram. Eles reconduziram bem, né? Agora, tem uma crítica aí. Eu, na verdade, admiro muito o trabalho do Roger. Agora, o Roger, em termos de estratégia, de bola parada, ele... Eu não sei se ele mudou, porque não vi direito, mas ele estava marcando por zona. E o Grêmio tem um time muito baixo para marcar por zona. Se faz marcação por zona, quando tem jogadores que atacam a bola e que tem boa estatura. E o Grêmio não tinha time alto, por isso que os caras pegavam a bola e levantavam, os caras vinham atropelados. O Grêmio marcava por zona. Aí, eu posso marcar um cara de 1,85m, individual. Agora, se eu me posicionar e o cara posicionar lá. Se o cara levantar uma bola entre nós dois, quem é que vai ganhar? O cara de 1,85m. Sem dúvida. Então, isso... Acho que... Isso aí... Eu... Vi com o Roger um erro do Roger em termos de estratégia de bola parada. Especialmente, escanteio. O gol do Cebolinha. E como é que vocês viram a reação do público? Porque 11 da manhã é um público mais família, não é um público que participe tanto do jogo como normalmente se está acostumado, mas também... O passe do Douglas ali, né? Jogou demais o Douglas. E um público de 50 mil, isso sempre acontece. Está jogando demais. Hein? O público teve uma reação diferente, mas foi um público de certa forma até participativo pela característica. Teve até uma, que eu não via há anos no estádio aqui no Rio Grande do Sul, em jogos do Grêmio, eu não via há anos a Ola. E a torcida podia estar abatida, assim, por resultados frustrantes, contra o América e Santa Cruz. Isso mostra que a torcida do Grêmio está realmente determinada a apoiar o time e a buscar o título. E se continuar assim, vai conseguir. O grande problema do Roger, o desafio dele, é manter uma regularidade em alta performance. Isso não está acontecendo. De repente tem uma queda, mas eu tenho certeza que o Grêmio, o Antônio Tutra, o Alberto Guerra estão trabalhando isso aí. Não tenho a menor dúvida. Porque a equipe, às vezes, quando parece que vai assumir a liderança e seguir crescendo, dá uma vacilada, mas também é normal pela característica. O balde de água fria. Mas e os outros adversários? O Palmeiras também não dá? Também aconteceu. O próprio Santos. O Santos perdeu para o América. Perdeu para o América. Lá na Vila Belmiro. Agora, voltando à torcida, Maurício, a torcida do Grêmio, essa é outra coisa que para mim está definitivamente encerrada. ainda vou ficar reclamando aqui. Está faltando a manchete da Arena Lotô e tinha alguns setores críticos também que diziam que a Arena não tem alma, a Arena é fria. Então, convidar esse pessoal para começar a assistir os jogos do Grêmio lá, porque ontem, por exemplo... Nos últimos jogos, especialmente contra o Santos, contra o Figueirense, a Arena mostrou exatamente o contrário. Aliás, também parabenizar o pessoal da diretoria do Grêmio que está trabalhando com a questão do torcedor, que fizeram uma promoção que está povoando mais o anel inferior. Estão aproximando. Nesse jogo não aconteceu até pela importância do jogo, mas... Isso, mas olha o resultado que espetáculo, porque a televisão foca exatamente ali nos anéis inferiores. E aí o torcedor fica mais próximo ao campo e exerce uma pressão maior. Então, muito inteligente essa ideia que está dando muito certo. Quero dar um recado para você que está em casa da Capemisa Seguradora. Marque um golaço com os seus funcionários. Faça um seguro de vida e acidentes pessoais da Capemisa, Seguradora Especialista em Vida. Os planos são flexíveis e os serviços são adequados para o seu negócio. Essa joga no seu time, serviços adequados, estar sempre no seu time é a Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Final do primeiro tempo, Chapecoense Internacional 0 a 0. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na cidade de Baixa Central de Imóveis e está também no bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Vá conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade, a eficiência dos serviços prestados fazendo como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse da central de imóveis, aluguéis e condomínios. Fábrica Fantástica Brindes, conheça os novos kits presente da Fábrica Fantástica Brindes. São um espetáculo, presentes diferenciados com personalização a laser. Conheça os novos kit churrasco, kit escritório, kit de queijos e vinhos e muito mais. Consulte quantidade mínima e solicite um orçamento agora mesmo pelo site fabricafantastica.com.br barra corporativa. Está chegando a hora também de reservar os brindes para a Semana Farroupilha na Fábrica Fantástica. Alho Pan, a grande novidade no mercado. Por um preço para lá de justo, você incrementa o seu churrasco com um sabor especial. Recado para os donos de supermercados, mercados, casas de carnes, casas que vendem churrasco. Você pode comprar direto, o telefone está aí na tela. 9846-5691. Alho Pan, o tradicional, sem queijo, é exclusivo no mercado. E tem também o pão com queijo e alho, uma embalagem especial, belíssima, alta qualidade dos produtos da Alho Pan. Livraria Traça, uma livraria pequena e aconchegante. Você é atendido por quem realmente conhece de livros. Pioneira na internet com livros usados. Acreditem, são mais de 200 mil títulos em acervo. Nos visite na Oswaldo Aranha 966 ou acesse o site Traça, sem o cedir, então vira traca.com.br. O telefone está na tela. 3232-8404. Mais de 200 mil títulos e você pode vender o seu livro usado que está juntando poeira na sua casa na livraria Traça. A gente vai para o intervalo comercial. Na sequência, eu quero saber do Hugo Vim, por que tanta confiança no título, o que que mostra para ele esse caminho. Eu quero saber também a opinião dos nossos telespectadores, do Leonardo Lamacchia e também do Paulo Porto. A gente já volta. E aí, Hugo Vim, por que o Grêmio tem essa cara de campeão? O que te leva a crer que não, dezembro, tem a comemoração do título? Eu tenho muita esperança que o Grêmio seja campeão e tenho convicção que ele está no caminho certo. Essa é uma aposta melhor a se fazer do que aquela que tu fez jogar o chão ano passado que o Brian Rodrigues ia marcar gol. Aquilo ali foi uma brincadeira com o Júlio, né? Então, realmente eu não gosto de centroavante aipim, centroavante de área. Até acho que todo clube deve ter um jogador desse como opção de jogo, né? Mas eu acredito que o Grêmio pode ser campeão, sim, se o Roger conseguir mandar uma regularidade ao time. Não tem esses altos e baixos assim, tão acentuados como aconteceu agora recentemente. Então, se jogar contra o Flamengo, vencer, depois tem o Curitiba, que daí é um clube da ponta de baixo. Então, tem que ter a performance que teve ontem e deverá ter contra o Flamengo, também contra o time menor, que vai se jogar mais retrancado, coisa e tal, mas vai jogar em casa. Então, também... Então, eu acho assim, o Grêmio mantendo essa regularidade tem chance de ser campeão. lá, Máquia. Tem chance mesmo? Eu acho que sim, acho que concordo com o Will, acho que não é só um desejo nosso como torcedores apaixonados, mas o campeonato está em aberto. Nós falávamos aqui do Palmeiras, que a gente tem dificuldade de ver assim, com cara de campeão, né? O próprio Santos, que tem um bom time, mas sim, acho que está em aberto. Acho que está em aberto e é isso. Se o Grêmio continuar focado, e esse é o grande desafio, é um campeonato longo, né? Cada jogo é uma batalha. Se conseguir o grupo de jogadores continuar pensando assim, porque me parece que o grupo está muito focado, mesmo nos nossos desempenhos ruins, contra... Eu vou falar do Santa Cruz, que eu estive na Arena. O jogo do América, eu assisti, mas assisti pela internet e eu não consegui ver direito o jogo. Mas o jogo do Santa Cruz, não faltou foco e vontade para o Grêmio e para os jogadores. O time estava focado, tentou. O Santa Cruz fechado, de repente, faltou um pouco de inspiração, mas foco e transpiração não faltou. Então, acho que o grande desafio é esse, é continuar com o grupo mobilizado, com esse foco, para cada jogo realmente ser uma batalha. Quais clubes que despontam nessa briga pelo título, Paulo? Pelo que já se viu até agora? Eu acho que não tem um grande favorito, na verdade, o Grêmio é um deles, Palmeiras, Flamengo está chegando aí também, está se reforçando. O Atlético Mineiro tomou três ontem. O Atlético não tem apresentado uma regularidade, o Santos, que nos últimos anos vem fazendo boas campanhas, mas eu acho que tem uma coisa que é fundamental para que o Grêmio possa brigar pelo título. ele não pode perder jogadores, porque o plantel do Grêmio não é um plantel muito numeroso. Isso é verdade. A qualidade do reserva não é tão grande quanto a do de alguns titulares. e essa convocação para a Olimpíada deu a oportunidade de o Grêmio fazer do Jailson, né? Jailson. 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 Jailson crescer e se tornar um titular, né? Impressionante, né? Um jogador que pode ajudar muito. A situação também do Everton que vem se fixando ali, vem crescendo. então é fundamental que volte os dois jogadores que estão na seleção e que o Grêmio não perca ninguém, né? E que mantenha, vamos dizer assim, crescendo, ele tem que crescer um pouco mais ainda para se tornar, eu acho que, um favorito para o título. Aqui, ó, mostrar essa super oferta da Classe A informática, General Vitorino, 277, também no classeainfo.com.br, um celular, você que não deu também um presente para o Dia dos Pais, pode buscar essa oportunidade, uma oferta especial, celular com sistema Android, tem a câmera, você tem acesso ao WhatsApp, Facebook, Twitter, tudo isso e muito mais por R$ 299,00 à vista ou 12 parcelas de R$ 29,90, uma super oferta do Fernando e a equipe lá na Classe A informática, General Vitorino, 277. Como eu disse, há pouco intervalo de jogo lá na Arena Condá em Chapecó, 0x0, Chapecoense e Inter entre Chapecoense e o Brasil está fora do basquete, na Olimpíada, basquete masculino, dependia de uma vitória da Argentina contra a Espanha, como a Espanha venceu por 92 a 73, o Brasil está fora e estaria fora na próxima fase porque pegaria os Estados Unidos, então, acabou saindo mais cedo. Hugo, nesse segundo tempo do Inter, vai torcer por um tropeço lá em Chapecó ou acha que não tem essa posição? Não, eu não vou torcer, nem vou olhar o jogo porque dá sorte quando eu não olho. La Máquia. Deixar um abraço para os nossos telespectadores, em especial torcido do Grêmio e vamos com fé, vamos com foco que temos boa chance de ganhar esse Campeonato Brasileiro. Paulo Porto, sucesso nessa preparação prévia do elenco porque se começa a debater agora, já reforça e tal para o Passo Fundo. É, estamos nos preparando para o gauchão, né, e começamos a nossa pré-temporada dia 5 de dezembro. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Paulo. Hugo, Lamar, que é você pela audiência, amanhã às 7h45, repercussão completa desse jogo que está em andamento. Inter 0, Chapecóis também 0. Boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri